Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. José Leonardo teve consulta com a pediatra, que foi em casa mesmo. A Virgínia também fala que está com saudade de gravar o sabador e está ansiosa para voltar logo. Virgínia também mostrou a semelhança da orelha do José Leonardo com a do Zé Felipe. Virgínia desabafa, que só quer paz e descansar, porque ela está muito exausta e dispensou o convite do Zé Felipe de viajar para o Rio de Janeiro para a casa de Mangaratiba. A florzinha está difícil para fazer as aulas de natação e nunca quer fazer as aulas e sempre chora. A vovó Poli foi visitar as Marias e José Leonardo. Então pessoal, fique com mais um vídeo no canal, deixe o like e o comentário. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Olha quem está tomando café da manhã aqui com o papai. Flô, Flô, dá um alô para a turma aqui, olha. Fala, e aí galera? Pode engolir com ele, tá? Fala assim, e aí galera? Um beijo da Flô, Flô. É o quê? Ele está querendo dar alô para ninguém não? Então beleza. A galera entende. Você quer pão com Nutella, coisa linda? Não. Quer? É pão com Nutella. Aí, titia Rê Rê. Amém. Como você recusa um pedido de uma princesa dessa? Não tem como. Logo de manhã. Logo de manhã, já para quebrar. Deixa a coisa nessa. Bom dia, minha princesa. Já tomou um café. Já deu um doido. Papai, mamãe, o papai hoje deu pão com Nutella. Porque tomou remédio sem reclamar. Meu Deus. Mamãe, gente. Vamos colocar aqui. Olha lá, ele está chegando. Vamos matar. Vamos matar a voz. Você vai cuidar da mamãe? Cadê o papai? O papai foi lá no banheiro. Vou ver o papai. Não, não pode. E ver a mamãe. Não, mamãe, você pode. E ver a irmã. A irmã pode. E ela ver o papai. Papai, não. Papai. Ver o bambuco. Ó, ó. Eu não posso bater assim, não. Ai, você quebra o móvel da mamãe. Eu vou riscar. Não. O móvel da mamãe. Não, Maria Alice. Se você fizer isso, você vai ficar de castigo. Eu vou riscar o móvel da mamãe. Não vai. Você vai ficar de castigo. Eu vou ficar do móvel da mamãe. Risca para você ver. Risca. O que acontece? Me ajude. Uhum. Tá. Dois, três e... Dia. Fundo. Dia. Uhul. Fala beijo, galera. Beijo, galera. Um Deus. Cadê a Maria, galera? Uai, a Maria tá aqui. Esconde. Aí, ó. Cadê a Maria, galera? Cadê a Maria? Achou a Maria? Ela não vai ter a minha. Tchau. Aê. Sente a paz desse lugar. Dá vontade de ficar. Não quer que eu ia fazer, né? Não quer que eu ia fazer, né? Não quer que eu ia ficar com os três no Brasil. Todo dia, dia, amor. O que é que foi, Flo? Você... 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 Pega. Você... Pega. O que é que você quer, Flo-Flo? Tá aqui, já. Aqui, ó. Ela pegando a creatina. Você quer colágeno? Então fala assim, mamãe, pô. Tá boa, irmã. Tá. Ó, vamos fazer o colágeno da Flo-Floca. O copinho dela. Aí pega o colágeno, coloca um pouquinho de colágeno. Né, Flo-Floca? Um pouquinho. Um pouquinho, né? A água da mamãe. A água da mamãe. Você quer com gelo? Sim. Com gelo. Vou pegar o gelo aqui. Quer gelo, Maria? Quero. Só. Ó. Não é gelo, Maria. Caiu. Ó a confusão. Vocês estão arrumando, gente? Tá gostoso? Vai, vai aí. Tá gostoso? Não, vai aí. Vamos lá agora. Antes do seu lixo. Faz um círculo, Maria, pra mamãe ver. Daí, Flo. Pega o outro, ó. Ai, que lindo seu círculo. Que lindo. Não, pega igual, ó. Pega aqui, ó. Esse aqui é igual, ó. Isso, ó. Pega esses dois aqui agora. Pega esses dois. Dois. O peixe. O peixe. O peixe. O peixe. Aí. Acabou. Vamos fazer um tintim de colágeno? Tintim de colágeno. Pega o colágeno, da flor, flor. Tintim. Faça, flor. Tintim. Deixa eu te falar. Chocolate é só final de semana. Não. Chugá de óleo. Final de semana. Picoce e algodão. Depois, final de semana. Não. Não. Não, você se levante. Tô assistindo esse olho. Depois, final de semana. Vou pegar colágeno. Você quer colágeno? Sim. Então, a mamãe vai fazer pra você. Treze. Bom dia, flor. Dô. Eu tô brava, eu tô bem. Você tá brava? Sim. Por quê? Por que você tá brava? Me conta. Sim. A mamãe vai fazer. Não, o garfo não é um brinquedo de criança, né? Tá. Olha aqui pra mamãe. Meu Deus do céu. Bom dia, flor do. A mamãe tá bem, a mamãe. A mamãe tá bem. Então, vai, dois, três. Bom dia, flor do. Um, dois, três. Bom dia, Maria Lista. Um, dois, três. Bom dia, Pesso. Não, vai, Maria Lista. Vai, Maria. Tá, um, dois, três. E bom dia, flor do. Ah, linda. Bom dia, flor do. Bora, flor. Flam, dois, três. Bom dia, flor do. Tchau. Estava em ligação com o João Diretor do Sabadou E muitas coisas estão por vir, gente Muitas novidades Ai, eu tô com tanta saudade da galera, sabe? Tô com tanta saudade gravada Tô com tanta saudade Mas enfim Vamos voltar Quando tiver que voltar Mas ansiosa Vixe O que é esse pacote de arroz jogado aqui? O que é esse pacote de arroz jogado aqui? Quem é esse pacote de arroz? Ué Ué Ai, 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 ai Galera É surreal Isso Só pra vocês Existe? 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 Um sono desse? Um sono desse? Ah, pra ver ali Existe um sono desse? É Bicho do céu, véi Amiga, vou furar dura aqui em cima E aí A gente está com uma pessoa E aí Não, não Não, não No lugar Boa tarde, família Você vai comer carinho Esse branquinho Orelha do Zé Gente, o amassado O Zé que nasce com essa orelha aí Estoura mesmo, ele vai pro mundo Eita Né Zé? Ah, é Ó, gente, tá querendo acordar pra mamar Vai mesmo assim, uma preguiça Ó Uma preguiça, sei lá Bonitinho da minha vida E hoje eu percebi Que eu realmente estou exausta Porque o Josefino deu ideia de a gente ir Esse final de semana pra uma garatiba E eu não quis, gente Eu, logo eu Que em outra altura do campeonato eu falaria, vamos E começaria a organizar as coisas e tudo Eu na altura Eu 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 não quis ir Tipo, cara Preciso descansar, sabe Eu preciso Desse final de semana Tipo, sem Nada Tipo, só deitar e assistir série Vou tentar, né No caso, nada é garantido Mas Tava na sala de cinema Mas vim pra cá Porque a donzela não quer fazer natação Duvido dar certo É que donzela que é Duvido Você vai ensinar a nadar, tá Que a dadá não sabe Nada 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 O que, minha filha Hoje não Hoje não Senão a gente não vai nadar Espera, vamos brincar só Então não vai ter natação Só vai brincar na piscina, combinado? Olha aqui, olha aqui Vamos encher os potinhos Mostra pra mamãe como que você dá mamar pro nenê Olha aqui, o nenê caiu Olha, ele fez dodói Tem que cuidar dele Vamos dar mamar pra ter natação Então hoje não tem natação, viu Tia Kelly Hoje é só brincadeiras na piscina, combinado? E a gente vai brincar aqui fora, brincar aqui dentro, né Isso, isso, combinado? Combinado, Flo, Flo? Combinado? Olha, ele caiu, ele fez dodói Olha aqui, ó Falei que ia fazer xixi É quem tá vindo atrás Porque eu não posso sair de lá, tá E ó, quem acordou, o Batman O Batman acordou Não tá fazendo natação Porque tá covid inflamado Agora já não tá mais Agora já melhorou, mas Semana que vem, né Vamos dar um tempo Semana que vem, ela volta Vamos passear Olha a peluta Tchutchutchu Vamos viajar Basta na porta Tchutchutchu Tchutchutchu E olha quem tá indo embora Mas eu já coloquei na agenda a volta já, tá Mas tá indo viajar pra um lugar muito legal, né, Lu? É, e eu ainda vou continuar Eu curtindo o meu aniversário Mês de setembro inteiro eu fico curtindo A mamãe é o quê? Ovinha Ai, meu amor Quem que é, Flore? Quer mear Quer ver mear Você quer o quê? Quer ver mear Você quer ver não, você quer comer Você pensa em me engano? Quer comer Você quer comer o quê? Mear Cadê a Maria Alice? Ah Gente, ó Galativa, mãe e mamãe O quê? Você quer ir pra uma galativa? Sim Mas você quer fazer o quê? Ela é uma galativa? Eu não gosto de ter biquedos Bim Tem um burbuço Tem um de cama Ai, aqui não tem Jogos de cama Jogo de Spiderman Jogo de... Criou? Criou? Por que que o Beste tá chorando? O Beste é isso Vai falar Não é, Beste Olha o cara do remédio Ai, meu Deus Acho que tudo Ó, papão Que salva, papão Fala Ó, ó Não vai tomar medição Não vai tomar medição Tá mais ensino pro mundo amadinho Tá mais ensino pro você Toma É o outro, é o outro É o outro? Ah, esse lado aqui Jantei e agora irei tomar um whey Porque com muita vontade de comer doce Ai E também Parece que eu continuei com fome Bora dormir Então já vou me despedir de vocês Uma boa noite Durma com Deus Amo vocês demais Obrigada por tudo sempre Um beijo Até amanhã cedo se vocês quiserem Tchau